Oi gente, começando aqui pra vocês mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje é feriado por aqui e eu já tomei um banho, já fiz bastante coisa aqui em casa hoje, quis dar uma boa adiantada, agora são o que? Meio dia por aqui. E aí já tomei banho, o Marcelo saiu pra poder comprar um frango com as crianças e eu vou fazer um arrozinho agora, já consegui arrumar meu quarto, deixar tudo limpinho. E esse feriado, gente, aproveitei pra fazer justamente isso, essas coisinhas que eu preciso pegar mais firme em casa, sabe? Porque acaba que com a correria do dia a dia, a gente vai arrumando por cima, limpando, passando um paninho, mas aí ó, já troquei minha cortina, troquei a roupa de cama também, aí coloquei, tirei, recolhi todas as roupas brancas que eu precisava muito tirar pra poder lavar, já coloquei a cortina também, a outra que tava aqui pra poder lavar. E aí vou mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês, então espero muito que vocês gostem de passar esse dia comigo. Se você tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Raquel de Oliveira, já te convido a fazer parte aqui do meu cantinho, se inscrevendo no canal e deixando um like. E hoje, gente, também eu vou fazer isso tudo pra poder adiantar, porque no sábado eu vou fazer manutenção na minha unha, então, o que que eu vou fazer? Como eu já tirei todas as roupinhas pra lavar, agora eu vou lavar o banheiro também, já consegui lavar o banheiro aqui de cima, vou descer, vou lavar o de baixo, claro que depois do almoço, né, que agora eu tenho que parar pra poder dar o almoço pras crianças, aí faço o que? Lava a loucinha e aí vou cuidando das coisinhas que eu preciso fazer. Então, vambora lá pro vídeo. Coloquei essa cama bem romântica aqui pro final de semana e não passei o cheirinho, gente, deixa eu passar. Tá um cheirinho bem forte, assim, do amaciante, mas aí eu gosto também de finalizar com essa aguinha de lençol, que eu amo. Coloco aqui na cortina também, que aí quando a gente entrar, tá um cheirinho bem gostosinho dessa água. E aí ficou assim a caminha, bem romântica pro final de semana. Aí coloquei aqui também a mantinha rosa pra ficar combinando, o chão ficou bem limpinho, passei um pano e meu robô tá ali, gente, meu amigo fiel. Ontem eu deixei ele passando aqui porque aí hoje era só vir com o mope pra poder limpar, né, porque fica tanto cabelo nesse chão, Ah, tem um ali, ó, tá vendo? Um, dois. Vou até tirar. Aí troquei também a cortina, coloquei uma limpa e já desci a outra pra poder lavar. E hoje também abri um solzinho por aqui, gente. De manhã tava um ventinho tão gelado, só que agora, ó, já tem um solzinho tão gostoso. Eu acho que é porque é meio-dia, né? E sempre esse horário abre um sol, tá um solzinho que não tá aquele sol quente, sabe? E aí fica entrando esse ventinho na janela. Vou deixar até assim um pouquinho aberto porque aí vai arejar aqui o quarto pra mim. E olha que delícia, gente, o quarto limpinho, cheiroso. Bom demais, né? Aqui também ficou limpinho. Ai, gente, que delícia quando a gente lava o banheiro, né? Deixa tudo assim, em ordem. O chão limpinho, o vaso também. Ai, gente, meu sonho é terminar esse banheiro aqui. Não vejo a hora, sabe? De finalizar ele. Mas, como sempre eu falo, né? As coisas têm que ser aos poucos. E tudo sempre seguindo aquilo que a gente pode fazer, que a gente pode pagar. Mas eu não vejo a hora de finalizar esse banheiro aqui. Mas, por enquanto, ele tá assim. Aqui eu já coloquei a cortina pra poder lavar. Ela tá esperando essa roupa aqui, que também é branca, bater. Então, já tá no molho. Aqui demora, gente. Eu coloco no ciclo de roupa branca. Então, demora, assim, mais ou menos uma hora. Dá dois enxagres. Aí demora um pouquinho. Mas ela já tá ali na fila pra poder lavar também. E hoje de manhã eu dei uma geral aqui na minha lavanderia. Que agora, pela semana, é só manter mesmo. Aí passei um paninho aqui nessas proteleiras. Dei uma ajeitada aqui. Coloquei esse... Ah, isso aqui é vênix, gente. Pra roupa branca. Eu esqueci o nome dele exato, específico. Mas aí coloquei ele nesse potinho. Dei uma ajeitada aqui nessas proteleiras. Arrumei também esse armário aqui. Passei um sif nele. E agora eu vou esperar essa roupa aqui bater. Pra colocar a cortina. Enquanto isso, o Marcelo saiu com as crianças. Pra poder comprar o frango, como eu falei. E já deixaram uma baguncinha por aqui, ó. Aqui tem uma coisinha pra lavar. Tem um pote. Um carregador. Mas por aqui também tá tudo em ordem, ó. Tudo arrumadinho. Um solzinho ali na janela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí. Tchau. 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 Olha o que o Marcelo acabou de trazer pra mim, gente. Passa um senhor aqui na rua e ele sempre vem vendendo cuscuz, bolo. E o Marcelo foi lá, comprou um pra mim, um pra ele. Eu amo esse cuscuz, gente, mas eu não sei fazer. Eu já tentei fazer várias vezes e não conseguiu, não deu certo, ficou aguado, sabe? Mas olha, eu vim mostrar pra vocês o resultado da cozinha, ficou bem limpinho. Passei um paninho aqui no chão também. E aí o nosso feriado vai ser assim, ó, com tudo organizado, tudo em ordem, bem do jeitinho que a gente gosta. Deixei ali a janela fechada, com a persiana também, porque tá ventando. Eu acho que fica tão bonito com a árvore aparecendo. Ficou assim, ó, tudo limpinho. E seguimos aqui na função da lavagem de roupa, gente. Já acabou de bater, agora eu vou colocar a cortina aqui, mas eu tô impressionada como esse produto aqui, e a gente deixou a minha roupa super branquinha. Eu tenho essa toalha aqui, que ela tava manchada, sabe? Tinha umas partes assim, manchada. Aí eu coloquei um pouquinho de vênish branco white em cima, assim, da mancha e coloquei pra lavar. Deixei alguns minutinhos, né, agindo primeiro e depois coloquei na máquina. Essa toalha aqui, gente, eu tenho ela uns sete anos por aí. Então ela já tava bem velhinha, mas olha, impressionada. Ficou super branquinho. Eu sempre tô usando esse produto aqui, e às vezes eu intercalo ele com... Tem mês que eu compro ele, tem mês que eu compro já o sabão de coco, aí ralo. E os dois funcionam, mas esse, gente, é perfeito demais. Ficou super branquinho. Aí o que que eu fiz? Coloquei aqui pra poder lavar na função de branco. Coloquei duas tampinhas do vênish. Coloquei sabão e pó e um pouquinho de vinagre. Ficou assim, ó, super limpinho, branquinho. Eu tô impressionada. Aqui é o lençolzinho que tava lá na cama também. E aí eu vou repetir o mesmo processo com a cortina. Eu vou colocar aqui e vou colocar duas tampinhas de vinagre e sabão. Que aí eu vou ter o mesmo resultado. Ficou super branquinho. Ficou super branquinho. O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar pra lavar o banheiro amanhã, eu não vou fazer mais nada hoje, tô aqui deitada no sofá, agora me deu um pouquinho de dor de cabeça, não sei porquê gente. Eu acho que é a crise de ansiedade querendo me atacar. Mas aí tô esperando ali a roupinha terminar de bater, Marcelo tá ali fora com as crianças, e aí eu ainda tenho que tomar banho, lavar meu cabelo. Outro banho, né, porque a gente vai fazendo as coisas. Eu sou assim, eu tomo um banho antes de almoçar, e depois que eu faço tudo também eu tomo outro banho. Aí eu tô esperando a roupinha acabar de bater ali pra poder tomar esse banho, e ficar aqui de boa mesmo no sofá. Ah, tô vendo um filme, tô vendo um filme de desenho, gente. Tá dando ali na televisão. E as crianças estão aqui fora brincando um pouquinho. Marcelo foi lá levar um casaco pro Isaac, que ele tá tossindo demais. Eu já nem sei mais o que fazer, gente. Eu já tô dando a medicação. Tem dois dias tomando a medicação, dois tipos de remédio, e não para. Mas eu acho que é esse tempo, sabe? Começa assim a esfriar, dá um friozinho, um ventinho gelado, ele já fica logo atacado. Aí Marcelo desceu agora, foi lá levar um casaco pra ele e a medicação. E tá todo mundo ali na frente. Eu tô aqui, ó, de boa, vendo televisão. E não vou lavar banheiro, vou deixar pra amanhã, amanhã eu lavo. Só tô esperando mesmo a máquina acabar de bater pra poder estender. E é isso. E aí eu vou finalizar também aqui o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar aí um pouquinho desse feriado comigo. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o like, que é muito importante pra mim, gente. Então até o próximo vídeo. E aí